O sentimento de que estamos entrando para a história, porque a partir de amanhã em diante seremos imortais, não imortais como seres humanos, porque a nossa passagem, digamos que, é breve, mas estaremos imortalizando as nossas ações, os nossos nomes, as nossas obras, e o que é melhor de tudo, estaremos, digamos que, dando para João Lisboa a possibilidade de ter uma entidade que caminha lado a lado para o seu desenvolvimento socioeducacional e cultural. Parabéns ao pessoal pela iniciativa, e nós vamos estar lá, inclusive, fazendo essa cobertura da reportagem do lançamento da Academia João Lisboense de Letras. Inclusive, ressaltar aqui que colegas nossos estão fazendo parte também dessa galeria, aliás, da galeria não, do movimento e também dos nomes, dos iniciantes desse movimento. Meu amigo Emerson Giovanni é um dos fundadores, nosso patrão Raimundo Cabeludo também, fazendo parte daqueles que vão dar esse pontapé inicial, e a gente espera realmente que faça a história na cidade de João Lisboa e seja também uma referência lá para toda a comunidade, tá certo? Parabéns e abraço!